Oi, tudo bom? Sou Cíntia Bandeira Rino, mais uma vez trazendo informação e cultura para vocês. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, peço a gentileza que se inscreva. Gente, o assunto de hoje é bastante delicado e sério. Tem a ver com a classe LGBT, lésbicas, bissexuais, gays e transexuais. Fiquem comigo que daqui a pouco a gente volta para conversar a respeito. Até já! Todos os meus livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br Vou repetir, www.clubedeautores.com.br Super obrigada, gente! E vamos continuar com o programa, tá? Fiquem aí! Bom, pessoal, falar sobre os gays, as lésbicas, os transexuais, os bissexuais É um assunto por demais delicado. Essa classe, ela vem sofrendo preconceito há muito, muito tempo. Apesar que, de uns anos pra cá, eles tiveram os seus direitos garantidos. Porém, muita gente ainda tem preconceito contra eles, falando que na Bíblia, falam que homem com homem não pode, mulher com mulher não pode. Mas eu acredito que o importante na vida é ser feliz qualquer coisa. Que se qualquer amor entre duas pessoas, pra mim é válido. Já tem dor demais nesse mundo. Muita gente vai falar Mas dois homens e duas mulheres não podem gerar filhas! Tem os orfanatos pra quê? Tem a adoção pra quê? Gente, pelo amor de Deus, vai! Preconceito? Xô, xô, xô! A pessoa vale por aquilo que ela é, pelo que ela pensa e pelo que ela tem no coração, tá? Nada de preconceito! Até parece que homossexualidade é doença contagiosa. Ó, gente, qual é? É, poxa, tem tantos artistas que são gays e fazem um trabalho maravilhoso. É o Tom John, o Cazuza fazia um trabalho legal. Cassia Heller, poxa, não. Marco Nanini, tá cheio! E o que que tem? A opção sexual da pessoa, a orientação sexual com o caráter? Me falam, vocês acham que ser gay, ser lésbica, significa ser um ser inferior, ser um ser sujo, ser um ser nojento? Não, não é não! Nojento seria se essa pessoa roubasse, matasse, independente dela ser homossexual ou heterossexual. Quando eu vejo pessoas recusarem, darem oportunidades de emprego só porque a pessoa é gay ou lésbica, eu acho uma besteira tão grande. Vai ver a competência da pessoa, a opção, a orientação sexual, deixa para o segundo plano. Agora, o que eu acho chato, mas isso é qualquer tipo de casal, homo, hétero, é ficar se agarrando em público. E não vem falar para mim que eu sou homofóbica porque não é verdade! Vocês frescurentos, por favor, não comecem com mimir! Porque eu não tenho paciência para mimir, não tenho medo de cara feia, nem de politicamente correto, ok? Eu não tenho absolutamente nada contra gay e lésbica, muito pelo contrário. Eu tenho amizade com gays, com lésbicas, mas não por eles serem gays e lésbicas. E sim pelo que eles têm no coração, que tem tudo de bom. Então, gente, vamos parar com isso, ter preconceito. A parada gay é um evento interessante. Tem uns que vão lá para encher o saco? Tem. Mas muitos lá estão apenas para lutar por seus direitos. Se você acha que gay e lésbica tinha que morrer, tinha que arder no fogo do inferno, com todo respeito, vai lamber sabão. Gente, muito obrigada, tá? Show preconceito! Quem gostou, dá o seu joinha, comente aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, tá? Até mais! Tchau.